Meus irmãos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Elisil Viana e eu tenho uma palavra profética para o seu coração. E o texto que eu quero compartilhar com vocês está no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 36 em diante. E se eu fosse colocar um tema para esta reflexão, o tema seria Administrando Dores. Diz a Bíblia que após Jesus servir a última ceia, ele se retira com três de seus discípulos e sobe ao Getsemane e estando lá, ele aconselha os discípulos a orar e se retira de perto deles, uma distância de 20 a 30 metros. Nisso que ele aconselha os discípulos a orar, se distancia para ter um particular, o texto de Mateus diz que ele se prostra, ele cai de joelho. Este se prostrar de joelho, cair de joelho, me chama a atenção, pois o costume era se orar em pé. Mas a agonia que Jesus estava sentindo era tão grande que fez ele se prostrar, fez ele cair de joelhos. E quando isso acontece, ele começa a orar. Esta oração me chama a atenção porque foi uma oração de agonia, Pois o texto diz que, estando ele em agonia, orava mais intensamente. Você vê que esse orar mais, orava mais intensamente por causa da dor que ele estava sentindo. Então, esse texto aqui nos deixa uma grande lição. Lição esta que toda dor que nós sentimos, na verdade, não é para fazer com que pararmos. A dor que estamos sentindo, na verdade, é para que nós possamos orar mais intensamente. Toda dor tem um propósito. Eu não sei qual é a dor que você hoje está sentindo, seja ela qual for a dor. Ela tem um propósito. E este propósito é te deixar mais forte. Porque enquanto você está sentindo essas dores, automaticamente vai te fazer orar mais intensamente. E quando ele orava mais intensamente, mais força ele recebia para encarar o que estava por vir. Então, meu irmão e minha irmã, receba essa palavra ao seu coração. Essa dor não é para te matar. Essa dor não é para te parar. Essa dor é para te fazer mais forte. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.